Tá com um secador de cabelo, sei lá, ou ligado aí, alguma coisa. Breaking Bad! Não é essa a musiquinha do Breaking Bad? Não, vem com ele. Eu nunca assisti, era assim que eu imaginava na minha cabeça. Não, vem com ele. Oi, baby! Seja bem-vindo a você aí de casa no nosso vídeo da semana. É isso aí, mais notícias ótimas pra gente comentar aqui, não é mesmo? A gente começa por onde, Fernanda? Porque fica até difícil de escolher. Vamos começar pelo dia 20, que acabou de acontecer? Total! Dia 20, dia da consciência negra, né? E rolou várias coisas bacanas na internet. Ai, gente, amei! O YouTube tá sempre aí, na semana da consciência negra, fazendo vídeos especiais. E nesse ano foi diferente. Teve o Caio da Jiu Jiu, teve a Nathalie Neri, teve o Murilo do Muro Pequeno. Um monte de gente fazendo vídeos específicos. E é super diferente a pegada dos vídeos. Ai, eu amei! Eles pegam fotos deles antigas e ficam comentando sua própria história. Eu achei lindo! E a gente aqui no canal do Asbi, a gente sempre tenta fazer vídeos temáticos, quando tem essas datas importantes. Mas o que a gente acha legal é que, antigamente, era muito necessário que a gente fizesse, porque não tinha gente fazendo. Sim. Quando a gente falava de dia de consciência negra, o dia de visibilidade trans, não tinha gente fazendo sobre isso. Então, a gente colocava sobre a gente a responsabilidade de fazer um vídeo sobre o assunto. Se você não viu, Fernanda repostou aí uma playlist com vários vídeos sobre negritude. Sobre ser lésbica e ser negra, sobre ser trans e ser negra, sobre ser gay e ser negro. E sempre levando em consideração que, sempre que a gente fala de negritude, a gente traz uma pessoa negra. Sim. E aí, calhou que... De não ter tempo de... Não tinha como a gente trazer. Porque dois brancos sentar aqui e falar sobre consciência negra, é uma coisa que a gente está cansado de ver, né? Vamos chamar pessoas para falarem da vivência delas. Mas, o caríssimo filósofo e acadêmico Luiz Felipe Pondé, que eu tive o prazer, ou não, de ser sua aluna, ele fez uma coluna na Folha. E aí, ele falou que as pessoas estão linchando o William Wack, assim como elas reclamam que as outras pessoas lincham ladrões na rua. E aí, vamos deixar uma coisa bem clara, né, o Pondé? Racismo, assim, é crime, né? E as pessoas não estão linchando o William Wack. As pessoas simplesmente estão denunciando o crime que ele cometeu para ser investigado. Ele foi afastado, ele não está preso, ele não está apanhando na rua, ele não está acontecendo nada disso. Então, vamos combinar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Nossa Senhora, que preguiça. Mas, tudo bem, vamos mudar de pauta, né? Próxima pauta, a gente não pode deixar de falar de todos esses assédios que continuam aparecendo. É, assédio sempre existiu, né? Assédio, a gente, né, a gente teve várias hashtags que toda mulher já foi assediada pelo menos uma vez na vida. Então, as assédios sempre ocorreram. O que está acontecendo agora, que com o desencadeamento do Harvey Weinstein, aí depois do Kevin Spacey, e agora o Louis C.K., e aí tem vários outros, e aqui no Brasil também, com o José Mai e tudo mais, a gente está vendo mais mulheres falando, esse cara fez isso comigo. E pode ser uma coisa que aconteceu agora, pode ser coisa de 30 anos atrás. Então, as mulheres estão tendo coragem de falar. Que bom, né? Que bom. E não dá pra gente comentar todos os casos, porque são muitos, infelizmente, mas a gente está de olho. E se a galera fizer cagada, a gente vai. O Louis C.K. fez uma declaração falando que ele é culpado mesmo de tudo que ele fez, e que ele nunca vai conseguir entender o que ele fez as mulheres passarem, quando ele fez isso, porque ele não gostava nelas. O Louis C.K., ele fazia elas olharem ele se masturbar. E na cabeça dele, tudo bem, porque eram mulheres mais velhas. Só que ele não entendia que ele tinha uma posição de poder, ele era o chefe. E aí ele fazia uma funcionária dele, uma pessoa que admirava ele, que te olhava, né? Observar uma situação dessa. E ele pediu perdão e falou que não tem desculpa, e que ele é um cara muito ruim, que ele vai ter que viver com isso o resto da vida. Eu acho que a única declaração que ele podia ter feito é essa, né? Porque não tem desculpa, não tem como ele colocar a culpa em ninguém, além dele mesmo. Então é isso, gente. Vamos continuar aí de olho nesses assédios. Próximo. Próximo assunto. Vamos falar de uma coisa um pouco mais tranquila. E um convite muito legal que a gente recebeu, há umas semanas atrás, a Pernod Ricard Brasil, que é uma agência que toma conta de várias bebidas, aqui no Brasil, como a Absolute, Chivas, Havana Club, entre outras. É uma multinacional de bebidas. Eles queriam fazer alguma coisa com a população trans. Eles entraram em contato com Trans Cidadania, Casa 1, e eles selecionaram 16 jovens para poder fazer um curso de drinks. Então eles aprenderam a ser bartender, a fazer mix de drink e tal. E saíram com o certificado da Drink Design, que é uma das mais renomadas formadoras. Hoje eles nem fazem mais esses cursos, porque, né, eles não têm mais jeito, mas eles são sensacionais. Que demais conhecimento. E formam muito bartender e tal. E bartender não é só a KK que faz. É uns drinks doidos. Sim. É com fogo, entendeu? Uma coisa bem... Tipo, existe toda uma ciência, uma cultura que está voltando hoje de fazer drinks diferentes e tal. Uma coisa que se perdeu durante os anos 90, né? Então, o pessoal foi lá e fez um curso de uma semana e saiu com o certificado. E eles podem agora procurar emprego como bartender, como barbec. E eles foram e eles chamaram a gente para olhar, para ver esse curso. A gente foi lá no último dia. Aí vamos colocar aqui um trechinho do pessoal mexendo nos drinks e fazendo. Eu dei uma degustadinha, mas não pareceu não. Mas estava ótimo, gente. Vamos ver aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sabedoria não quer demais. E é uma área que eu pretendo levar para a vida. Eu gostei bastante, eu me identifiquei muito. Você como uma pessoa trans, como importante é em programas como esse? É muito importante porque para a gente é bem difícil arrumar emprego, né? Porque tem muitas pessoas que não são aceitas ou porque o nome não confere com a identidade de gênero ou porque a pessoa tem uma aparência diferente, entendeu? A gente está, graças a Deus, sabendo do nosso espaço no meio da sociedade. Estamos conseguindo devagarzinho, mas estamos chegando lá. A gente está muito chique mesmo, né, Bifes? Até com uma representante o quê? Como é que fala isso, Fernanda? Repórter. Repórter, exatamente. Até com uma repórter. Para deixar bem claro, a gente não apoia o consumo de bebidas alcoólicas em especial para quem é menor de 18 anos mas a gente admira essa iniciativa de dar oportunidade para as pessoas trans de se profissionalizarem e de terem um emprego e não um subemprego como tem acontecido há muito tempo aqui nessa sociedade nossa. E aí a Absoluti que sempre se envolveu aí na arte na arte como provocadora está lançando uma festa agora que é quando a arte resiste, o mundo progride porque é exatamente isso que acontece a arte normalmente está um pouco à frente da sociedade, né? Então a arte vai mostrando ali o caminho e a sociedade tem que ir atrás. E aí vai ter um show das Bahias com a Linda Quebrada e tal e é um evento que se você procura vou colocar o link do evento aqui na descrição e aí se ainda der tempo você pode ir lá e é gratuito aqui em São Paulo então vale muito a pena assistir e a gente vai sempre falar de marcas que estão fazendo coisa bacana a gente vai falar porque, né, são poucas, infelizmente. Mas calma lá que a gente vai a gente vai chegar em todas elas. A gente vai ganhar esse mundão todo. É isso. A filha está com pressa de sair para a hipoterapia porque a vida dela também não está fácil, gente. Então se inscreve no canal da Bi compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam o canal e para que, né, se informem junto com a gente manda aqui pautas que vocês querem que a gente comente pautas quentes vai lá nas redes sociais nossas nos stories manda sempre para a gente, né? Um beijo, baby! E assiste para quem mede, né? Ah! A missão de casa para amanhã. Está fazendo nada?